Fala gente, aqui pra trazer um vídeo pra vocês De todas as cores dos sábios de luz do canon de Star Wars As cores dos sábios de luz, todas tem um significado Mas depois eu trago um vídeo Do significado da cor de cada sábio Mas as cores no canon são quatro, oito na verdade São oito, mas foi errado São oito O vermelho, o azul, o verde, o roxo, o preto, o branco, o amarelo e o laranja São as quatro cores dos sábios de luz São as quatro cores dos sábios de luz No LED antes tem mais cores Tem umas variações de cores Depois... Aí depois eu trago as variações de cores Bom, a cor azul e a verde São as mais conhecidas A azul principalmente é a mais conhecida Porque é a primeira cor do sábio de luz Que a gente vê Que é quando o Obi-Wan entrega O Ben, né? O Ben do Kenobi No episódio quatro Uma nova esperança entrega o sábio do Anakin pro Luke Luke acende, sabe? O primeiro cor que a gente vê E depois... E depois a gente vê o vermelho Quando o Darth Vader aparece Que é o sábio do Sith E uma curiosidade que eu vou mandar aqui agora O... O Cristal Kyber vermelho Ele tem que ser sangrado Tem... O Sith tem que pegar um Cristal Kyber Sangrar ele em todo ódio, raiva Tudo de ruim que eles tem Nele Pra ele poder ficar vermelho No canon Lá no Legends Não existe um negócio de sangrar o Cristal E se fizeram Igual o Luke Em... O Retorno Jedi O sábio verde do Luke Só tem... Ele conseguiu todas as peças do sábio lá Mas o Cristal É um Cristal sintético Que é proibido pelos Jedi Que é justamente assim que os Sith Os Sith fazem o... Legends O... Agora um exemplo de cada usuário de sábio de luis Luz das cores de sábio de luis O azul, Obi-Wan O verde, Mestre Yoda O roxo, Mestre Windu E o Mestre Windu Ele só tem essa cor porque... Porque sim, porque... O Jared Lucas perguntou... O... O... Oador do Mestre Windu Qual foi que ele precisa de luz Foi roxo Aí ficou um roxo Temos também o vermelho Que é... Kyle Ren Também temos... O amarelo Que é quando a Rey usa Que é a Rey Quando ela usa no... No sábio físico da Rey É o amarelo Também tem o sábio branco da Soka Até que depois eu... Vou fazer um vídeo como é que a Soka conseguiu E aí o sábio branco O Cristal cabe é branco E temos também... O sábio V O sábio aranja Usado pelo Kyle Carers Que apareceu a primeira vez Em Jedi Fallen Ordem Que é o jogo Jedi Fallen Ordem Que foi a primeira vez que foi mostrado O sábio né, como os outros que já foi há algum tempo Foi a primeira vez que foi mostrado E... Tem o Dark Saber Que é o sábio negro De The Mandalorian Rebels É... o que mais The Queen Wars É... E que etc Um monte de coisa para esse Dark Saber Também temos... E o Dark Saber Ele foi feito um... Um Mandalorian Um Jedi Depois eu trago... Aqui também a história dele Do Ther Vizsla O Ther Vizsla foi quem fez o Dark Saber Não se sabe como... Como ele fez o Dark Saber Até que o Beskar É um Beskar totalmente diferente do Hilt do Dark Saber É... E é isso mesmo São essas... As cores né As oito cores principais Dos Sábios de Luz Aí depois eu vou trazer um... Um vídeo explicando As cores do Sábio E... Vocês vão entender melhor As cores do Dades E o significado de cada Sábio Então é isso gente Seja o canal Deixa o like Falou! Tchau! Tchau!